Se você está dentro do SCB 080B, por favor, procede com cautela. Ah, velho. Vai ter algo aqui. Vai ter algo aqui. Não. Ah, são corredores. Nossa, eu amo corredores, velho. Nossa, eu amo corredores. Bora, velho. Acho que bora. O que pode dar errado, né? O que pode dar errado, né, família? Poxa, vamos para os corredores. Tá, não é a direita, né? Então vamos na esquerda, porque a esquerda é a escolha do amor. A esquerda é o lugar onde dá mais certo nos labirintos, galera. Confiem em mim. Sempre que tiver um labirinto, optem por ir na esquerda. Mas então é isso. Eu estou começando a gravar vídeo de terror agora. Eu vou ficar focado nesse tipo. Tipo jogos de terror assim, sabe? Se você tiver alguma recomendação para me dar sobre jogos de terror, tipo qualquer jogo que seja, se você tiver uma recomendação para me dar, para eu jogar, fazer uma gameplay aqui com vocês, pode mandar, mano. Pode mandar. Comenta aí. Comenta aí que eu com certeza vou estar lendo. Comenta aí que eu com certeza vou estar lendo. Eu vou estar te respondendo também. 3? O que que é esse 3 aqui? Com certeza eu vou estar lendo. Com certeza eu vou estar te respondendo. E com certeza, talvez, talvez eu vou fazer uma gameplay. Depende, né? Mas eu acho que com certeza sim eu irei fazer. Enfim, o nome desse jogo aqui eu já disse, né? E bom, eu não sei por que eu estou jogando esse jogo aqui. Eu só estou jogando, tá ligado? Até agora nada Essa música aqui me dá um pouco de medo Eu tô arrepiado só com essa música Essa musiquinha aqui de fundo Não dá mais arrepiado Que merda foi essa? Enfim, essa musiquinha aqui Essa musiquinha aqui me dá uns nervos Nossa, mano, eu não esperava por isso Mano Tá, 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 bora Nossa, eu retiro o que eu disse, tá? Eu odeio corredores Eu odeio corredores, eu odeio esse jogo Não sei o que eu tô jogando Eu tô jogando só pra fazer gameplay mesmo E postar no canal Estamos no número 7 Eu não sei o que vocês... Fechou, mano Fechou a porta, cara Eu não sei o que esses números significam E até agora nada do bicho, né? Até agora só teve o rosto do bicho Eu não sei nem como o bicho é, pra ser sincero É... Eu tava pesquisando lá jogos de terror Pra instalar Eu achei jogos de terror aqui de 2012 Eu falei, ah, por que não, né? Por que não gravar? E eu acho que foi uma péssima ideia, galera Mas até agora não teve nenhuma aparição do bicho E eu acho que o bicho, assim, ele é super gente boa, né? Ele nunca vai te matar Porque, pelo que você tá vendo aqui Ele não apareceu ainda, né? Ele parece ser um cara bem carismático Um cara bem legal, sabe? Um cara que sabe trocar um papo Um cara que nunca faria nenhum mal pra você, entende? Ele parece ser um cara super amigável Que... Ele pergunta se você quer doces na rua Só pra você ir no beco ali com ele Ele te daria doces Então eu acho que Esse bicho aqui Ele é um cara super carismático E ele nunca faria nada de mal pra você, entendeu? Então Esse bicho aqui que eu tô falando Ele também não apareceu ainda, né? Pelo que eu tô vendo aqui Só apareceu o rosto dele Só o rosto dele O rosto dele que eu fui pro primeiro susto na casa, né? Mas até agora nada do bicho, gente O bicho, assim Eu acho que ele não vai aparecer Porque ele viu que Eu, Noxy, sou foda, né? Eu sou o fodão E aí ele falou Não, mano Eu não vou nesse cara não Você tá doido? Vai tomar no meio do seu cu Eu nunca vou enfrentar esse cara E eu acho que Isso incentivou o bicho Não vai deixar não ver pra cima de mim, né, galera? Porque ele viu que Eu sou contra o mal Eu sou um do bem E ele não teria chance Obviamente Ele não teria chance comigo, né, mano? E esses corredores aqui Estão me dando muito perto Nossa, mano Por que? Por que? Por que que eu fui falar bem dele? Por que que eu fui falar bem dele? Nossa Estamos na 17 já 17, se eu não me engano, era o número do Bolsonaro, né, mano? Então não tem como nada dar errado aqui Pelo menos eu acho Pelo menos eu acho Mano, eu não tô gostando dessa Vocês viram isso? Vocês viram isso? Mano, tem dois lugares pra ir aqui, velho Ah, mano, eu vou reto Eu vou reto Reto é... Reto é... Melhor escolha possível que você possa fazer É reto, mano Se você seguir reto, você... Você vai se dar muito bem na vida Então acredita em mim E siga reto, galera Continue seguindo reto Siga reto para sempre E... É isso É... Eu tô todo arrepiado aqui já Nossa, na moral É como se eu tivesse sentindo Um... Um bagulho todo... Um bagulho muito pesado Nas costas, velho Tipo um peso, sabe? Calafrio Alguma coisa assim Eu não tô nem zoando, galera Tamo na 21 já Eu acho que é essa Ai, mãe Ele tá atrás Não, não, não Ele foi embora 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 Nossa, mano Ah, não Escada, velho Não Escada, não Escada, não Ai, vamos pelo cantinho Ai, vamos pelo cantinho Ai 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 Ai, tamo na 23 já Na 30 Na 30 Desisto Eu vou seguir até a 30 Ai, não, mano Não Não Paz e amor 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 Ó, bicho Eu te amo, hein Eu te amo, hein Ó, você não vai atacar quem te ama, né, cara Você não Esquerda Óbvio Esquerda Esquerda é Esquerda é o caminho do amor Esquerda e seguir reta é o caminho do amor, cara Então Se você um dia puder escolher entre esquerda Direita ou reto Mano, siga reto porque entre essas três vai ser reto Agora se for entre esquerda e direita você segue na esquerda Confia no pai Confia no pai que dá bom Estamos na 26 E eu tô todo arrepiado já, mano Não sei quantas vezes eu disse isso, mas Eu tô prevendo que alguma hora ele vai aparecer Ah, eu ouvi um barulho, socorre Não olhe pra trás, não ligue pros barulhos Não ligue pros barulhos, só segue em frente Não olhe pra trás Não olhe pra trás Não olhe pra trás Ia, 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 não olhe pra trás Não olhe pra trás Só vai em frente Só vai em frente Só vai em frente Não olha, não olha, não olha Não olha, não olha Não olha, não olha Ignora tudo, ignora tudo Só sair em frente Ignora tudo Só vai, mano Só vai, só vai, só vai Ah, estamos na 30 Foda-se, eu vou continuar acelidindo. Foda-se. Bora, 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 bora. Ai. Foda-se. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai, só vai. Nossa, mano. 30 e... 31. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Ai, mano, não, velho. Ai, mano. Ai, não, não, galera. Oh, me desculpa, mas... Não, eu não vou mais. Me desculpa. Eu não vou mais. Desculpa, galera. Desculpa, gente. Desculpa, mas... Esse vídeo, ele serve por aqui. Me desculpem. Me desculpem, mas... Eu não consigo. Eu tô muito arrepiado aqui, mano. Eu tô... Todo frio já, velho. É como se minha alma estivesse saindo do corpo, cara. Eu não consigo. Não consigo mais. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Recomendem jogos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.